Vem com a minha nega, é só mais um caminho Se tem tem meu polo que eu faço um carinho Daquele jeitinho que eu sempre fiz A cabeça, a raiva, a vestir a cabeça Que o amor é lindo Me abraça, me aperta, me beija e sorrindo Quando a gente ama, faz de tudo um pouco Pra me ver feliz Diz que foi mentira e que não foi verdade Que foi tudo enganado e foi contra a vontade Que resolveu para mim voltar pra ficar com mim Por favor, querendo escudir, eu vou dizer Vem com a minha nega, é só mais um caminho Vem com a minha nega, é só mais um caminho Que será é primeiro e resolveu voltar Pra ficar comigo, matar a saudade Assistir no meu cheiro Tomar de conta do meu corpo inteiro Ficar pra sempre me partar Vem com a minha nega, é só mais um caminho Vem com a minha nega, é só mais um caminho Vem com a minha nega, é só mais um caminho